...cumprir o tempo e, portanto, pedir-vos brevidade nas vossas intervenções para podermos ainda passar o plazo a passo. Muito obrigada. Dizia eu que queria cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista e todas as pessoas que estão na Assembleia e dizer que me parece muito interessante e muito oportuno e foi com muito gosto que vim aqui pensar a Europa também em ligação com o interior e com o desenvolvimento. Eu vou tentar ser breve, ainda que sempre que ouço alguém dizer que vai tentar ser breve, é que muitas coisas se costumam esticar bastante, mas eu vou mesmo tentar ser breve, porque considero que a maior parte das questões estão aqui focadas. Ainda agora ouvi o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo pôr, como já anteriormente aqui foi posto, o dedo na ferida. O que eu julgo é que nós temos que passar de alguma retórica absolutamente consensual, um discurso que é muito consensual entre todos e em todas as instâncias, que é a necessidade de políticas integradoras, a necessidade de políticas transversais, que estas políticas integradoras e transversais sejam pensadas a nível nacional, a nível das macro-regiões, como por exemplo as regiões transfronteiriças, que sejam pensadas também a nível regional. Nós temos é que ultrapassar o discurso dos modelos de 4 para o 5 para a ELIS, também no caso que tem a ver com a relação universidade-empresa, em que todos sabemos que de facto o mundo hoje obriga ou pressupõe outra forma de estar, outra forma de agir, um trabalho de cooperação intenso entre as entidades que são as instituições de ensino superior, os cidadãos, os governos, as empresas e dentro de um contexto ambiental próprio, nós temos que passar deste consenso à ação, instituir isto mesmo nas nossas práticas, a nível regional fundamentalmente, que faz imensa falta. E isto sempre sobre um signo que eu acho que também foi aqui focado, o professor Fontenhas Fernandes referiu isso, que julgo que é crucial, que é pensar estas políticas integradoras, adequadas ao território, e recordo que, por exemplo, o CDE, quando cá esteve na última avaliação em relação ao ensino superior, focou a necessidade de existirem estas políticas integradoras, em que o Ministério da Economia, o Ministério do Ensino Superior, o Ministério das Finanças e, porque não o da Saúde e o da Educação, são capazes de colaborar em conjunto e pensar planos integradores para o país e depois para as diferentes regiões, dizia eu que é importante, quer a nível nacional, quer a nível regional, o fazermos sobre um signo de uma coisa que nós sabemos que também que é verdadeira e dificilmente a concretizamos, que é a necessidade de especialização inteligente e a necessidade de diversificação. Nós temos muitos clones e nesses clones temos pouca diferenciação. Por exemplo, o caso do Politécnico de Bragança, que aqui está e que foi muito bem referido, encontrou uma especialização forte, tal como a UTAD tem, e encontrou um modo muito próprio, identitário, de superar muitas dificuldades, é hoje uma das instituições mais internacionais. Mas não basta isto para desenvolver uma região, é preciso que exista uma coordenação intensa entre as forças vivas da região, em planos integrados, acompanhados, monitorizados e avaliados. E isso é que eu sinto que faz continuamente falta. Não basta ter estudantes internacionais e tentar atraí-los com o esforço imenso que as instituições fazem. É preciso fixá-lo. E eles fixam-se em função de atividades económicas, de qualidade de vida, de qualidade ambiental, de um conjunto de políticas integradas que têm que estar pensadas e que têm que estar a ser acompanhadas e monitorizadas. Por isso, nós temos que passar do discurso da quadroplei hélice ou da quintoplei hélice para a ação. Criar comitês próprios entre diferentes interlocutores que se reúnam frequentemente, que monitorizem as políticas, quer a nível geral, quer a nível europeu. Estamos aqui três instituições de ensino superior que integramos o programa da Rede Cruzoé. A Rede Cruzoé trabalha, é a rede das universidades do sudoeste da Europa, onde fomos capazes de fazer um mapeamento em termos da capacidade das diferentes instituições, de tentar pensar a questão que aqui foi focada da investigação ao serviço da especialização e da economia do desenvolvimento próprio em cada região. Fizemos-lo com o governo da Galiza, com a CCDRN, fizemos-lo com o Vindo Câmaras, mas depois é muito difícil passar à atuação concreta. Esta implica mesmo um diálogo quotidiano dos diferentes interlocutores que sejam capazes também pressionar a existência de programas próprios de fundos que permitam a realização dessas coisas. E é fundamentalmente isso que eu queria dizer. Queria só, antes de terminar, referir uma questão que acho muito importante. Nós estamos em sociedades globais, o conhecimento não é monodisciplinar, ninguém faz nada sozinho, nenhuma investigação de ponta, os smartphones que temos nos bolsos são produtos de tecnologia complexa integrada, diversas tecnologias integradas, não foi uma descoberta científica, foram muitas descobertas integradas. E isto também coloca desafios novos à forma, não só, e aí temos feito muitos progressos no desenvolvimento científico, mas à própria gestão da ciência. À gestão das instituições que fazem ciência e abrigam ciência. Há, neste caso, dos laboratórios associados, dos centros de investigação, das próprias universidades e politécnicos, há novos modelos. E esses novos modelos passam fundamentalmente por, não só pela comunicação, pela atividade colaborativa, que tem que ser passar para a prática, para reais comunidades práticas de interlocutores que constroem em conjunto e de forma contínua o tal conhecimento e a translação do conhecimento e o desenvolvimento, mas também tem que passar por um outro reposicionamento e uma outra capacidade de abertura das instituições de ensino superior. E aí a Europa também tem dado cartas e nos tem ajudado a todos na concertação de políticas comuns, desde Bolonha até agora, e tem no feito, quer no ensino, quer na investigação. Muito obrigada. Bom, é agora a vez do Nuno Correia, que é o CEO da U-Trust, penso que é assim que se dirá, a U-Trust, e portanto tem a fantástica oportunidade de nos explicar.